Voltamos com o nosso programa com o doutor Daniel Cury, que é otorrino-laringologista, médico otorrino-laringologista. Muito prazer. Como vai? Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Vamos falar sobre perda auditiva. Isso. Ou seja, a gente começa a ouvir menos. Fone de ouvido, esses fones, todo mundo usa fone, né? Pois é, cada vez mais, né? As pessoas já ouviam, usavam pra música, pra esse tipo de coisa, mas hoje em dia com celular com tanta função, usam o fone cada vez mais, né? Ou no metrô, ou pra ouvir alguma mensagem sozinho, tanto com o fone o dia inteiro, né? Doutor Daniel, isso pode ser prejudicial? Ah, seguramente sim, né? Na verdade, o excesso de horas de exposição ao ruído sempre é prejudicial. Então, no caso do fone, a gente vê que cada vez mais permanece muitas horas com o fone, ouvindo coisa, e o principal é com volume alto, né? Ou seja, muitas vezes, ou pelo barulho que já tá em volta, não consegue ouvir, ou porque realmente gosta de ouvir uma música alta, então põe num volume exagerado, né? Isso, obviamente, traz danos, né? Então, os antigos tinham razão, porque os antigos falavam, né? Ouvir música alta não faz bem e tal. É, exato. É verdade. Sabedoria. Tipos de perda auditiva, vamos lá. Pois é, então, veja, é um tema que eu achei interessante, antes de mais nada, a gente explicar como é que é a transmissão do som, né? Ótimo. Ou seja, como é que a gente ouve, né? Antes de começar a falar de perda, o que prejudica e tal, então, num desenho, pra gente ter uma ideia, às vezes o ouvido é uma coisa meio misteriosa, né? Pra maioria das pessoas, né? Sim. Então, a gente sabe que é um lugar difícil, assim, não consegue ver e tal, mas só pra ter uma ideia como é lá por dentro, né? Então, aqui é fácil a gente ver que tem uma orelha, né? Então, no caso, seria a orelha direita aí do paciente. E aqui já entra o conduto auditivo, que é onde a gente vai ter acúmulo de cera, né? Então, nesse conduto, é só um túnel, né? Um canal até chegar no tímpano, que é uma membrana bem delgada, bem fininha, que é o que vai passar o som, né? Então, o som vai vir por aqui, né? Ele vai se dissipando pelo ar, vai balançar essa onda de som, vai balançar a onda mecânica, o tímpano, então, balança como se fosse uma pele de tambor, né? Ou seja, quando a pessoa bate, ela fica vibrando. Então, vai balançar aqui o tímpano, que vai movimentar a cadeia dos ossículos, né? Que é aquela cadeia bem famosa, né? Que todo mundo aprende na escola, esses três ossos são os menores ossos do corpo, né? Que é o martelo. E são de fato, né? São, tá? São microscópicos mesmo. Então, o martelo, a bigorno e o estribo, por último. Então, é uma cadeia de três ossinhos interligados. Com essa movimentação do tímpano, vai haver uma movimentação dessa cadeia dos ossículos, um articulado no outro e, por fim, vai fazer um pistão aqui no estribo. Estribo que nem aquele do cavalo, né? Por isso que o formato dele é esse. Então, ele tem um... Ele vai fazer um pistão que vai movimentar um líquido aqui dentro. Então, aqui o ouvido externo até o tímpano, o ouvido médio e depois o ouvido interno. Aqui tem um líquido? Aí tem um líquido que circula aqui por dentro desses canaisinhos, né? Esse que parece um caracol. Isso. Na verdade, parece um encanamento e tem um líquido que fica circulando por ali. Então, a gente tem a parte auditiva, que é a cóclea, né? Que é esse caracol. E aqui, o labirinto, né? Que é tão famoso aí, né? Das tonturas aí, né? Que todo mundo... É aqui. É. Então, assim, são duas estruturas que são muito interligadas, fazem parte do ouvido interno. Então, o som veio, balançou o tímpano, vibrou os ossículos, fez um pistão que movimentou esse líquido. E o líquido, por sua vez, vai... Então, uma onda que estava pelo ar vai virar uma onda no líquido, né? Que nem a gente bater assim na piscina, ver aquela onda. E isso vai estimular umas celulazinhas lá de dentro e transformar esse estímulo num impulso elétrico. E aí, sim, correr pelo nervo auditivo até o cérebro, né? Com a informação do som. Então, veja, essa é a situação. Então, a gente tem que ter isso na cabeça pra tentar entender. E as conclusões vêm muito fácil, né? Falar, ah, se eu fizer tal coisa, prejudica? Prejudica. É muito simples, né? Da gente entender. Então, veja, aqui, daí, finalizando, só pra gente entender, aqui já mostra os tipos de perda, né? Quando a gente pensa em alguém que não está ouvindo bem. Sabe que pode não estar ouvindo bem por uma coisa simples. Ah, porque tinha um algodão aqui dentro, enfiou ali, uma criança enfiou. Ou então, acumulou cera, tal. Então, a gente já vai entendendo. A gente tem uma perda que a gente chama de perda condutiva, né? Que está aqui, mostrado aqui embaixo. Então, nessa passagem do som, na condução do som até chegar no ouvido interno. Perfeito. Ter um problema nesse trajeto é uma perda condutiva, né? Então, por exemplo, uma rolha de cera, um objeto estranho, uma coisa, impede de passar a onda sonora. Já seria uma perda condutiva, né? Tá. As outras perdas são um pouco mais sofisticadas e mais complicadas, eu imagino, né? É. Então, vai depender muito do tratamento, vai depender disso, né? Então, como eu falei, o pessoal está com uma rolha de cera, ah, estou surdo, vai no consultório. Tem uma rolha de cera, então, obviamente, isso é reversível. Tirou a cera, o som volta a passar. Tá. Né? Uma pessoa que enfiou alguma coisa. Outro dia, um paciente falou que eu estava coçando, enfiei uma chave de fenda. Meu Deus! Ela, a gente coça com grampo, com outras coisas, deixa a unha do dedinho crescer, né? Para coçar, mas a chave de fenda, a gente não tinha ouvido, ah, a chave de fenda. E, às vezes, acaba perfurando, né? Então, se furar o tímpano, é só imaginar um tambor rasgado, né? Ou seja, ele não vai tocar direito. Tem, tem cirurgias para tentar fechar, né? Mas é uma coisa que, obviamente, vai atrapalhar a passagem do som, né? Gente, a chave de fenda. Isso, então, é uma coisa, mas seriam causas de, essa perda seria reversível, né? E a gente não sente que está perfurando o tímpano? Na verdade, quando percebeu, já foi, né? Já foi. Então, a pessoa pode ter, obviamente, vai ter uma dor, porque é um lugar muito sensível, e, geralmente, tem um pequeno sangramento, tá? Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem. Às vezes, mergulhei da cachoeira, senti alguma coisa, pode ter perfurado, né? Ou seja, só pela pressão da água, ou a pessoa que mergulha também nas profundidades, tem um excesso de pressão, pode ter perfuração. Então, são causas de perda auditiva que são reversíveis, né? Ou seja, ou a gente fazendo um procedimento, ou fazendo uma cirurgia, alguma coisa, a gente consegue. Quando a perda é ou mista, que envolve as duas coisas, ou uma perda neurosensorial, neural, é, realmente, as celulazinhas ou o nervo, que daí já não está funcionando. Isso aí, muitas vezes, é irreversível, né? E, realmente, não tem muito o que fazer. Temos outra imagem. Vamos ver aqui. Legal. Ah, isso. Decibéis. É a intensidade do som. Pois é. Isso, exato. Então, é, antes de mais nada, definir isso aí. Então, os decibéis é isso. É uma graduação, uma escala de intensidade do som, né? Então, depois a gente vai ver também, inclusive, naqueles exames, para medir a audição, a gente tem uma escala aí dos decibéis. Ou seja, o quanto está... Como o senhor pode dizer até, principalmente, que é o volume, né? Ou seja, o quanto que a gente está precisando aumentar o volume para essa pessoa ouvir. E aí, no comparativo, tem desde respiração, folhas ao vento, até focos de artifício. Pois é. Então, a gente vê aqui que, quanto menos decibéis a gente estiver exposto, obviamente, é menos danoso ao ouvido, né? Perfeito. Então, a gente vai tendo aqui, só para ter uma ideia, né? Ah, esse som é alto ou é baixo? Então, obviamente, a gente está falando de focos de artifício, um rojão estourar aqui do nosso celular. A gente sabe que é uma coisa danosa. Uma britadeira, todo mundo sabe. Agora, esses... Secador de cabelo. Pois é, secador. Enquanto a gente fica horas exposta ali trabalhando e tal, né? E fica com aquele ruído ali e não se preocupa em colocar protetor, né? Se um dentista, por exemplo, trabalha ali com alta rotação, hoje em dia, os mais conscientes trabalham com protetor, né? Porque é comum ficar conversando com o paciente, né? Então, ficar com protetor é chato, né? Mas é isso, para proteger o ouvido, porque são muitas horas expostos, né? E pode ser danoso, por exemplo, alguém que está com secador de cabelo o dia todo ou que fica exposto a barulhos de sirene e tal, pode ter uma perda auditiva. Com certeza, né? Que coisa! A gente tem, só para ter uma ideia, fala, bom, então a minha atividade, ela é perigosa ou não? Ótimo! Então, a gente tem uma ideia. Aqui é só para ter uma... Então, mais ou menos, fala, bom, tem essa escala, eu estou vendo a cor, mas será que lá deve ser ruim? Aqui, mas mais ou menos nesse miolo aqui, ou seja, a partir de 80, 90 decibéis já começa a ser danoso. E, obviamente, o tempo de exposição vai ser importante, né? Ou seja, a pessoa, por exemplo, arrumou o cabelo hoje, está com secador, ali uns minutos, não tem problema. Agora, a pessoa fica ali o dia inteiro, acima de 8 horas exposta, aqueles 80, 90 decibéis, seguramente ela vai começar a ter perda. Aquelas células dentro do ouvido vão começar a morrer. Tá. Vamos continuar conversando com o Dr. Daniel Cury. Agora, mitos e verdades, depois tem perguntas do pessoal de casa. Legal. Dr. Daniel Cury, é mito ou verdade que zumbido no ouvido e sensação de tontura podem ser sintomas de perda auditiva? Isso é... Já tem que falar. Verdade. Verdade. Eu sabia que você deixou um suspense, né? Verdade. Verdade. É verdade, é. Bora responder. Então, veja, quando eu estava explicando ali o sistema do ouvido interno, ele acaba agrupando a função auditiva com o labirinto, que é parte de equilíbrio, né? Então, obviamente, se a gente tem alguma lesão do ouvido interno, por qualquer motivo que seja, essas células, às vezes, não... esse sistema todo não vai funcionar bem. Então, a pessoa pode, além de não estar ouvindo bem, ela pode cursar com um zumbido, um chiado, um apito, alguma coisa assim, e pode também, por perder a referência, começar a ter um pouco de desequilíbrio, uma leve vertigem. Isso é verdade. Perfeito. É mito ou verdade que alguns remédios prejudicam a audição? Perfeito. É verdade também. É verdade. Então, até já quase que respondi na outra, porque ia dizer, alguma coisa que prejudicou, então, super comum, né, em pacientes internados, por diversos motivos, mas com infecções graves e tal, principalmente antibióticos, antibióticos fortes e tal, eles podem, a gente chama de, fala aqui, é ototóxico, né, ou seja, é tóxico para o ouvido, oto, né, ou seja, então, ele realmente, ele mata essas células e causa uma perda irreversível. 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 Mas não é para as pessoas também ficarem com medo, agora, ah, eu passei... Não, mas é uma possibilidade. Alguém passou, sim, mas geralmente, você está pensando assim, ah, vou dar um antibiótico para o meu filho, será que ele vai ficar surdo? Não, geralmente são antibióticos endovenosos utilizados em ambiente hospitalar, para infecções graves, né? Perfeito. É mito ou verdade que grande quantidade de cera no ouvido causa surdez definitiva? Pois é, então, para quem viu a explicação, deve ficar fácil, né, de ver, ou seja, é mito, né, ou seja, a gente tem uma situação que ele, temporariamente, oclui o ouvido e não deixa passar a onda sonora, então o som está impedido de passar e chegar até o tímpano. Assim que a gente remove, isso é relativamente simples, né, tirando a cera, obviamente, o som vai voltar a passar. Agora, aproveitar a pergunta, é questão do alerta, né, ou seja, não dá para ser tirado de qualquer jeito, né, essa cera, né, parece uma coisa simples, né, mas, ah, eu vou lavar, eu vou tentar enfiar alguma coisa. Cotonete já é muito sabido que não, né, cotonete... Não pode usar. Não, é, não... Devia vender para outra coisa, para passar ali, mas assim... Maquiagem. É, exato, para outra função, mas não é indicado colocar no ouvido. E olhando o desenho é muito fácil ver, ou seja, é uma rua sem saída, né, não tem como a gente limpar aquilo sem socar e jogar, empurrar tudo lá para frente e arriscando a perfurar o tímpano, enfim, causar uma infecção, uma inflamação, então não é para usar nunca. Quer usar nas voltinhas da orelha, na bordinha, ok, enfiar lá dentro não tem porquê. Isso é no consultório. Oi? Isso, daí para a gente tirar, é, para a gente tirar, vai tirar ou mecanicamente, às vezes é uma doceira endurecida, a gente consegue tirar, enfim, manualmente, ou muitas vezes a gente faz o famoso, fala lavagem de ouvido, né, ou seja, a gente então, como se fosse lavar um copo, né, ou seja, é uma rua sem saída, a gente vai jogar um líquido para essa cera ser extravasada, né, mas nunca ficar mexendo. Outro dia me mostraram lá no Facebook, ah, um sistema, não sei de onde, o cara põe um cone com parafina e bota fogo e tal. Não. Eu já peguei uns pacientes assim, uma parafina, ela endurece lá dentro, ou seja, é muito alternativa, então eu não recomendo, assim, de verdade, não mexa. E é um órgão muito sensível. Muito sensível, exato, qualquer coisinha. É mito ou verdade que a apneia do sono influencia na audição? Pois é, é verdade, tá, então, embora seja, né, uma coisa não tão intuitiva, né, falou, poxa, mas por quê? Que eu estou roncando, tentando a apneia do sono, né, foi, na verdade, a apneia do sono, a definição da apneia do sono é ficar alguns segundos, mais de 10 segundos sem respirar, né, ou seja, o ar para de passar aqui, né, e aí a pessoa ficou uns minutos sem respirar, a oxigenação cai e ela, ela vai puxar aquele ar no desespero, né, então por isso que a pessoa não dorme bem, porque ela está a todo instante, está acordando, mesmo que não lembre, ela está despertando, então é um sono que não é reparador, a pessoa não descansa. Mas, enfim, o mais grave disso é que, com essa oxigenação que cai, veja, por isso que respira no desespero, ou seja, a oxigenação caiu, o corpo entra em emergência, e essa baixa oxigenação no ouvido também pode provocar uma diminuição da irrigação de oxigênio que chega nas células do ouvido e pode causar algum tipo de dano também. Temporário ou definitivo? Definitivo. Definitivo. É, tá, tem estudos que mostram já isso, então é realmente uma coisa importante. A binária do sono, na verdade, a gente fica falando aqui, posso vir no outro programa das duas, assim, a gente fica falando, é um montão de problema que causa, né, ou seja, tem repercussão em todos os sistemas, né. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que o senhor me espere um minutinho. Perguntas para o doutor Daniel Cury sobre perda auditiva. Primeira pergunta, Simone. Meu pai, ouve televisão muito alto, não escuta direito o que falamos e está com dificuldade até no trânsito, mas não admite de jeito nenhum que tem problema auditivo. Qual a melhor forma de convencê-lo a procurar ajuda médica? Isso é uma situação corriqueira, né, o dia a dia do consultório, né, muitas vezes a consulta, inclusive, se baseia, o paciente diz, bom, não sei porque eu estou aqui, ela que acha que eu não estou ouvindo bem, né, ou da esposa, ou dos filhos, então realmente é uma coisa do dia a dia. E ele mesmo tendo provas, né, de exames, né, para a gente confirmar essa perda. Não se convence. Não se convence, o senhor diz, tudo bem, mas para mim não atrapalha, né. Isso que eu ia perguntar, às vezes o paciente não se incomoda? É, ou diz que não se incomoda, né, ele prefere não se... É, porque não é, ninguém tem vontade de usar um aparelho de audição, uma coisa assim, ainda é muito estigmatizado, né, daquela coisa diferente do óculos. Na verdade, a função é a mesma, né, compensar uma coisa vai parando de funcionar, não está enxergando bem os óculos. Aqui, então, usar o aparelho também seria uma coisa que está aí para ajudar. Mas eu entendo muitas vezes como sinal de que a pessoa está envelhecendo, então ela fala, não, eu não, aparelho é para quem tem 90 anos e tal, eu não tenho, e às vezes precisa. Então, muitas vezes é preciso a ajuda da família, a gente conversa muito aí com os filhos e esposa, etc. E o próprio médico no consultório vai ter que ir também explicando. Perder a audição, uma coisa das mais importantes, é um fator de isolamento social, né, ou seja, a pessoa não, ela, bem aos poucos, sem perceber, mas ela vai deixando de participar, né, ou seja, tem uma reunião ali da família, as pessoas conversando, uma roda, e ela não está ouvindo o que está sendo dito, ela não vai participar, ela não vai, quando fica ali, dá um sorriso, aí não vai, ela vai aos poucos se isolando. As pessoas, por outro lado, também deixam de falar com essa pessoa que não está ouvindo bem, vai lá, vou te contar, o que que foi, não, o que que, vai lá, alto, aí a pessoa se aborre, aí a pessoa já nem, se não é bem importante, fala, ah, nem vou falar, não vai ouvir, não está entendendo aqui, aí ela deixa. Então, a pessoa vai se isolando, a cabeça vai funcionando cada vez menos, ou seja, para convencer, é importante, né, eu mesmo no consultório sempre falo, o paciente fala, tem que ser honesto consigo mesmo, ou seja, é para o seu bem, ou seja, vai só piorar, então, vamos, será que está aí para ajudar, vamos testar, vamos ver como é que é, até a pessoa se adaptar, né. Se abrir para o tratamento, né. Exato, exato, é, exatamente. Boa sorte, Simone, com seu pai. Luciana pergunta, sinto muita dificuldade em ouvir alguns tipos de sons, por isso, o médico solicitou uma audiometria, esse tipo de exame pode piorar o meu quadro? De forma alguma, né, a audiometria é um exame praticamente não invasivo, né, é um exame que está aí só para medir o quanto que a pessoa está ouvindo, né, ele tem algumas partes que envolvem, né, uso de um fone, para ver, para determinar aquela perda auditiva, se é na condução, se é o nervo que já não está funcionando, então, veja, é uma coisa que está aí para ajudar, não vai, pode fazer quantas vezes for, não vai prejudicar, não vai causar nenhum dano, então, ele está aí realmente para ajudar. Doutor Daniel, é verdade que a audição muda de acordo com o período da vida? Porque há um tempo atrás, o Fantástico fez uma, já tem uns dois anos, ele falou, se você tem, sei lá, até 16 anos, você vai ouvir esse barulho, e eu não ouvia. Sabe, assim, é verdade? É verdade, é verdade. Deixa de ouvir alguns sons? A gente tem, é, veja, a audição, se for que a gente começasse do zero ali naquela escala e tal, na verdade, a tendência é que vai piorando, assim como estava falando ali dos produtos, a pele vai mudando, aparece cabelo branco, né, então, tudo vai mudando. Então, a gente deixa de ouvir algumas frequências de sons? Sim, sim, tá, então, embora seja cedo, falou 16, tal, às 20 anos, tal, então, às vezes, geralmente, os sons agudos, né, eles vão perdendo primeiro, então, se pegar, embora essa pessoa seja jovem, vai uma pessoa de 20, a outra de 30, que seja, 25, tem algumas frequências, geralmente frequências bem agudas, que se colocar... O de 30 não ouve? Não ouve. Pô, mas já estou ficando assim, não, é natural, tá, isso aí é uma perda natural, é uma mudança que vai tendo com o tempo, né? Próxima pergunta. Tatiana, minha mãe está ouvindo muito mal, por isso, o médico indicou que ela use o aparelho auditivo. Como saber qual aparelho será o ideal e como é a fase de adaptação? Ah, então, cai um pouco do que a gente estava conversando, é importante saber isso. Veja, o aparelho, a investigação começa com uma simples audiometria, que é um exame rápido, aí, de meia hora, que os fonodiólogos que fazem, né, para medir o quanto que tem de perda, que tipo de perda que é. Dependendo do tipo de perda, tem algum procedimento para ser feito, outras vezes, se é uma perda irreversível, vai tentar adaptar um aparelho auditivo, né, para amplificar o som, né? Como saber qual o aparelho ideal? Na verdade, vão ser feitos testes com os próprios aparelhos para saber, para cada... Ah, tem mais perda nos agudos, mais nos graves, para tentar regular esse aparelho, até a pessoa conseguir ir se acostumando com aquilo. E aí, já vem aquela situação que eu sempre também falo para vocês, é, comprar, vou comprar um aparelho auditivo pela internet aqui, eu vou pedir para alguém trazer lá do... Vai funcionar. Já peguei alguns, chega ali, o aparelho está aqui, aí, o que eu faço? Bom, não sei, é uma coisa que tem que ser regulado, né, não é um sapato que você liga para alguém e fala, traz o número 40, aí chega, serviu. Ali precisa ser regulado, constantemente, então não adianta, precisa ter um acompanhamento do fonoaudiólogo para ir regulando. Fase de adaptação, difícil também, né? Para a maioria das pessoas, então, os primeiros três meses, é uma coisa estranha, né? É um corpo estranho que fica pressionando aqui o ouvido, a pessoa não está acostumada. O som, a forma como o som chega aqui, também é diferente, não é uma... como ele está acostumado, né? Não é um ouvido. É, exato, né? É um ouvido perfeito, um ouvido biônico, né? Mas, assim, ele amplifica, então, a forma de ele se acostumar a receber aquele som também vai ser diferente. Nossa, deve ser... Isso realmente é chato, às vezes, se está mal regulado, está pitando, então, estou ouvindo demais, aqui é uma coisa que antes de me incomodar, tem um ar-condicionado, eu estou caindo um negócio que está me incomodando. Então, precisa ser regulado, precisa ter esse acompanhamento aí com o fonoaudiólogo, responsável do aparelho, mas esse comecinho realmente é chato, né? Imagino. Próxima pergunta. Franciele. A alimentação interfere na saúde auditiva? Eu gostei dessa pergunta, porque parece que daí combinaram todo o programa aqui de fazer um... Trouxe uma pessoa aí para servir o café, fazer as coisas, aí o rapaz foi fazer um risoto de laranja com um negócio de café. Café. Ou seja, tem algumas coisas que... Então, tem algumas coisas... Então, a alimentação interfere? Sim, tá? De todo jeito, não tem uma coisa. Às vezes, o paciente pergunta, pô, o que eu tenho que... O que é bom para eu ouvir bem, né? O que eu devo comer para eu ouvir bem? Não é bem assim, né? Ou seja, na verdade, a gente fala de alguns tipos de alimento que podem favorecer e fornecer algumas vitaminas essenciais, né? Para ter uma boa... Uma saúde auditiva. Potássio também é uma coisa importante, né? Na condução ali do impulso nervoso. Então, entra algumas coisas. Ah, é boa para botar. Por exemplo, banana, abacate, batata doce, tá bom. Vitamina C é bom, fruta cítrica. E o café? E aí, a gente cai na parte do que não é legal. Então, para a gente imaginar só, vai estar no mesmo grupo aí do café, tabagismo, né? Ou seja, cigarro e álcool. Ou seja, são coisas... Os clássicos. Os clássicos, né? Os vícios. Os vícios. Mas café em excesso. Em excesso, sim, não é? Quanto por dia que é inofensivo? Não, a gente tomar uma vez por dia ou... E também, depende da quantidade, né? Aquela pessoa toma canecas e canecas ao longo do dia. Não é legal. Isso pode diminuir a irrigação, a vascularização do ouvido. Ah, tá. E aí, pode, aos poucos, ir acelerando a perda auditiva. Tá? Então, é uma das coisas que a gente fala para tentar evitar. Mas isso é para a saúde de uma maneira geral, né, doutor Daniel? Exato. Não é novidade. Por isso que eu sei que eu gosto de fazer. Não tem segredo, né? Não tem uma receita aqui, né? Doutor Daniel Cury é médico, eu estou rinolaringologista. Eu vou dar o Instagram e o telefone do doutor Daniel. Telefone 11 97394 4166. 97394 4166. A gente não ia falar junto? Tinha que combinar nós dois, falar junto. Bora, vamos lá. 97394 4166. Ligue já. Ligue já. Instagram. arroba DR ponto de doutor. DR ponto Daniel Cury. Simples, Cury com I mesmo. Não é? DR ponto Daniel Cury. Muito simples. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até.